Era fim de tarde A chamei sorrindo e ela me atendeu Nos apresentamos muito simplesmente Não tomamos nada mais que um café quente Algo meio mágico mexeu com a gente O amor nasceu E eu Me senti o homem mais feliz do mundo Pensei não perder nem mais um segundo Por ter encontrado o que eu sempre quis Jurei Superar limites pra mantê-la em mim Amá-la durante a vida todinha Ser feliz pra sempre, fazê-la feliz Passados uns dias eu apaixonado pronto pra casar Quando ela me disse que tinha um segredo para me contar Jurou que me amava e que se me perdesse estaria perdida Que foi pela sorte jogada na lama Nunca teve como fugir desse drama Vivia na noite e fazia programa Pra ganhar a vida E eu Já não era o homem mais feliz do mundo Porque via tudo mudar num segundo Ao saber que amava uma meretriz Parei Sem saber se ela deveria ser minha Se a perdoaria pra vida todinha E se eu sem ela seria feliz E eu Já não era o homem mais feliz do mundo Porque via tudo mudar num segundo Ao saber que amava uma meretriz Parei Sem saber se ela deveria ser minha Se a perdoaria pra vida todinha E se eu sem ela seria feliz Inscreva-se Obrigado.